Oi gente, tudo bom com vocês? Vamos hoje finalmente aos favoritos de abril, porque estamos em maio, não é mesmo? Então seria os favoritos de abril, isso? Isso. Então, vamos lá gente, 10 produtinhos, eu sempre escolho os 10, se eu ser novo aqui no canal vou explicar. Eu sempre escolho os meus 10 produtos favoritos do mês anterior, pra não ficar muito produto, pra não ficar aquela lenga-lenga, então é 10 e pronto. Bom, vou começar falando de produtos de pele, produtos de pele que eu estou usando, estou amando. Vamos começar com produtinhos de mão, gente. Nesse friozinho, a minha mão fica muito ressecada, porque eu lavo muito a mão, e automaticamente, pelo menos aqui em casa, eu acabo lavando muito a mão na água quente, que é na minha torneira da cozinha. E aí eu recebi, há um tempinho atrás, um press kit do Boticário, já até tem resenha de alguns produtos no blog, da linha Cuide-se Bem, e eu comecei a usar por esses dias o hidratante de mão de leite e mel, e gente, o hidratante gostoso. O cheiro, a textura, a consistência, o jeitinho que fica na mão, é maravilhoso, gente, sério. É um hidratante que ele é mais grossinho, mas ele espalha muito bem nas mãos e absorve super rápido. Então, gente, eu amo, amo, amo. E eu achei legal, o que tá escrito aqui é, absorve rapidinho e não estraga o esmalte. Que tem alguns hidratantes que ele acaba deixando o esmalte mais fosco, tira o brilho e a ponta fica meio feia. E esse aqui eu realmente percebi que não faz isso. Eu não costumo gostar de coisas com cheiro de mel, porque dá uma ânsia, não gosto. Mas é um cheirinho mais docinho, assim, é muito gostoso, gente. Então, amei usar e tô continuando a usar. Outro produtinho da linha Cuide-se Bem, do Boticário, é uma linha nova que ele chegou aqui em casa essa semana, que é o hidratante Nuvem. Nuvem mesmo, né? Tá até branco ainda, não dá pra ver nada. Essa linha nova, Nuvem, do Boticário, é um cheiro, assim, inexplicável, sério. É cheiro de nuvem mesmo. Eu acho que isso aqui, a nuvem tem esse cheiro. Eu tenho quase certeza disso. É um cheiro de banho, é um cheiro refrescante, mas não é doce, não é cítrico. Ele é de banho, de limpeza, de você acabou de se banhar e tá indo dormir. Sabe aquele cheirinho que você quer sentir? É esse aqui, gente. É muito gostoso. Eles me enviaram um preço aqui cheio de coisas e eu coloquei pra testar, por esses dias atrás aí, no mês passado, o hidratante. E eu amei, gente. A hidratação é muito boa, ele espalha muito bem, ele absorve super rápido, tudo aquilo que vocês já sabem. Mas o cheiro realmente é muito gostoso, vale a pena. Uma delícia. Adorei. Vamos para cabelo, gente. Que é uma coisa, né, que vocês percebem que a pessoa gosta de mudar, a pessoa gosta de estar cada hora com o cabelo diferente. Essa sou eu mesma. Então, fiz meshes por esses dias. O meu cabelo nem parece que eu fiz meshe, né? Tá muito brilhante, tá muito macio, tá muito hidratado. Porque eu cuidei muito do meu cabelo antes de fazer meshe. Então, se você quiser ver o vídeo que eu falo sobre isso. Foi um vídeo que eu soltei na semana passada, retrasada, não sei quando esse vídeo vai ao ar. Mas eu vou linkar pra você aqui no card, é muito legal esse vídeo, que é o que você tem que fazer antes de descolorir o seu cabelo. Muito importante, né? Eu falo de alguns produtos nele. E aí, por isso meu cabelo tá bom desse jeito, mas eu vou falar pra vocês aqui de um produtinho que eu cito nesse vídeo e o outro não, tá? Que eu usei muito no mês de abril. O primeiro é a manteiga de arganha arginina da Soft Hair. Falei pra vocês no vídeo, esse vídeo que eu citei. Falei no vídeo das top 5 máscaras, que eu também vou deixar no card pra você poder assistir. É um creme de tratamento profundo, intensivo, que tem muita manteiga de arganha e arginina. Então, ele é extremamente nutritivo e um pouquinho reconstrutor, mas é mais nutritivo, tá? Então, eu usei ele demais, demais, demais. Isso aqui é muito bom, gente. Desmaia o cabelo, o cabelo fica super molinho, super macio, super alinhado. É um produto baratinho, porque R$14,60 nele é muito barato. No meu cabelo eu uso só um pouquinho. Claro, ele é curto, mas mesmo assim, só um pouquinho já rende bastante, sabe? É aquele tipo de produto que ele espalha muito rápido no cabelo e ele deixa o cabelo muito, muito delicioso. Tem um cheirinho muito gostoso de creminho. Eu amo cheiro de creminho baratinho, gente. Não sei se vocês gostam, mas tem esse cheirinho, sabe? Tradicional de creminho baratinho. Eu adorei, de verdade. E o outro produto que eu usei é a outra máscara, que eu usei muito por indicação de vocês aí na internet afora. Vi várias resenhas e resolvi comprar pra testar. Vou fazer uma resenha pra vocês, que é a máscara ultra hidratante hidratação da Pantene. Eu já usei uma vez uma máscara da Pantene, que eu não lembro qual é agora, que eu amava. Eu não sei o nome, mas era uma que tinha a tampa azul. Será que é essa? Ainda? Só que mudou sua embalagem, gente. Eu não lembro. Paguei R$17 nesse pote. É um produto de ação rápida, 3 minutos no banho. Ah, o cheiro é muito bom! Quer uma máscara pro dia a dia, pra você, de repente, até substituir pelo condicionador de vez em quando? Pode comprar ela, que ela é baratinha, compra no mercado, compra na farmácia, na perfumaria, qualquer lugar. É ótimo, gente, eu tô adorando. Fica direto no meu box. Quando eu não tô afim de usar condicionador, eu uso ela e ó, maravilha! Mais um produtinho de cabelo, o último. Eu tenho usado muito pra finalizar o meu cabelo. Eu faço escova no meu cabelo, principalmente nesse topinho aqui, ó. Porque é o topo que meu cabelo tem mais problema. Então, eu tenho que modelar ele, porque ele fica com cara de ué quando eu não modelo. Depois de fazer escova, gente, querendo ou não, a fricção da escova no cabelo dá uma estática, né, básica, e dá um frizz estranho. Então, o óleo finalizador é muito importante pra você baixar, dar uma acalmada nesses fios, aconchegar ele com o óleo que ele gosta. Tenho usado muito esse óleo aqui da Vela, que é o Oil Reflections. Ai, gente, o cheiro dele tem meio cheiro de canela, assim, uma delícia. Ele é um óleo leve, ele é um óleo mais fluido, né, aquele óleo grosso, e o cheirinho dele é uma delícia, fica no cabelo. Se você quiser comprar um óleo profissional, que é bom, gente, os da Vela são ótimos. Esse Oil Reflections e o Luxe Oil são ótimos, maravilhosos. Então, tenho usado muito, 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 muito ele. E de maquilagem, o frio chegou, obrigada, senhor. E no frio, eu tenho me maquiado mais, né, gente, porque você não sua, você não fica peguenta, oleosa, melequenta. A pele fica mara, então você tem ânimo para se maquiar. E aí, eu tenho usado muito o de sempre, corretivo, pó, bronzerzinho e batom, rímel, é isso que eu uso. O que eu tenho usado de novo, né, gente, porque eu sempre, eu tenho o costume de ter muitas coisas, mas eu uso sempre as mesmas coisas, é um saco. Então, eu tô fazendo rotatividade nos meus produtos e o que eu tenho usado por esses dias mais é o corretivo Naked Skin da Ruby Rose. Eu prometo fazer um vídeo, quer dizer, se vocês quiserem, me digam aqui nos comentários, se não eu faço só um post no blog. Me conta se vocês querem que eu faça um vídeo desse corretivo aqui. Ele é um corretivo de alta cobertura, é o que diz aqui. E eu tô amando, gente, eu tô usando ele agora. Quem me conhece da vida real sem maquiagem, sabe que minha olheira é absurda, gente. É, sério, é absurda. E ó, não parece, né? Então, assim, esse corretivo é mara, gente. Ele é um corretivo mais fininho, não é muito grosso, nem muito pesado, mas ele tem uma cobertura muito incrível. Sério, muito incrível mesmo. E ele fica sequinho, sem deixar a pele craquelada horrível aqui, parecendo que eu tenho 200 anos. Eu acho muito interessante dele isso. E também, gente, a parte principal que eu peguei R$7, né, gente? R$7 num corretivo maravilhoso, incrível, digníssimo. Me digam aqui embaixo, mais uma vez, se vocês querem que eu faça a resenha dele aqui no canal ou só no blog, tá? Próximo é o pó, gente. O pó que eu tenho mais usado no dia a dia, porque eu sinto que ele é um pó que tem uma cobertura legal, apesar de ser translúcido. Mas ele tem uma cobertura legal, ele deixa os meus poros muito, muito, muito disfarçados. A não ser o que tem nesse pó, que é o pó da Vult, gente. É o pó translúcido da Vult. Ó, ele é bem branquinho, mas porque ele realmente é mais transparente, assim, sabe? Eu gosto muito dele, porque ele é fininho, mas ele tem uma cobertura legal, por mais que ele seja translúcido. Ele não é tão translúcido assim. Ele disfarça meus poros, eu não sei, ele alisa a pele. Eu não sei o que tem nesse pó. Ele alisa a pele, ele é muito maravilhoso. Então eu tenho usado ele, tanto pela cobertura, quanto pela textura que ele deixa na minha pele. Eu tenho gostado demais. Bronzer, eu tenho usado muito o Bronze Divino 4 em 1 da Eudora. Que é este daqui, ó, ele tem quatro tons diferentes. Um iluminador meio dourado. O clarinho meio rosado, que é o que eu uso em mim. E esses dois, um médio e um mais escuro, que eu não uso, porque senão eu vou ficar com cara de que esfregou o tijolo na cara. Mas, dá pra usar quando eu tô bronzeada. Eu amo esse bronzer porque ele é fininho, ele espalha muito bem, ele esfuma muito bem. Deixando assim, não deixa aquelas marcas esquisitas, sabe? Que alguns produtos em pó deixam. Não, ele esfuma super bem, fica super bonito na pele. Não tem uma cor de tijolo, que é avermelhada. Então, ele é mais rosado, que é essa cor que eu uso. Ele é mais frio, então eu gosto muito por causa disso. E fora que ele é gigante, né, gente? Olha o tamanho do bicho. Vai durar eternamente. Só que eu ganhei da Eudora, quando a Eudora ainda me notava. Infelizmente, a Eudora não me nota mais, mas tudo bem. Tenho usado muito também, gente. Esse produtinho aqui tava até meio esquecido das minhas coisas, mas eu voltei a usar, que ele é muito maravilhoso. Parece um produto bobo, mas pra mim faz toda a diferença, porque eu tenho as sobrancelhas muito rebeldes. Elas querem ir pra onde elas querem ir, sabe? Que é o gelzinho de sobrancelhas da Mary Kay. Gente, se você quer um gel de sobrancelha que realmente vai segurar a sua sobrancelha no lugar, esse daqui, a sobrancelha não sai do lugar. Se você passa a mão, fica até duro, assim, sabe? É muito bacana. Eu acho que é cinquenta e poucos reais um tubinho desse. É caro. Eu confesso, é caro. Mas olha, esse aqui eu tenho já vai fazer quase três anos. E não tá nem perto de chegar no fim. Então, vale a pena. Tá, amiga? Se você quiser comprar sua sobrancelha e quer ter vida própria igual a minha, esse aqui vale a pena, é bem legal e deixa a sobrancelha no lugar. Eu tô usando bastante. E por último, gente, eu escolhi um batonzinho, dentre todos que eu uso, porque eu vou variando muitos batons no meu dia a dia. Mas eu tenho usado bastante esse daqui desde que eu recebi. A resenha saiu por esses dias aqui no canal. Vou deixar linkado no card pra vocês verem. Que é o batom mate da Vult. O que eu tô usando muito é a cor número 3, gente. Que é essa cor de boca, assim, sabe? Marronzinho claro, meio rosado, cor de boca. Eu tô muito numa vibe de batom neutro. Muito mesmo. Aqui nos vídeos eu até uso batom colorido. Eu amo. Mostro aqui pra vocês pra realmente também diversificar a cara. Se não, fica a mesma cara em todos os vídeos. E também usar as coisas que eu recebo e etc. Mas no dia a dia, confesso que eu gosto muito mais de usar. Tô nessa fase. De usar batom neutro, batom nude, batom marronzinho, batom rosadinho, claro, assim, tipo, neutro. Vão ver a resenha dele. Eu vou deixar aqui no card pra você poder ver a linha toda e todas as cores, tá? E esses são meus favoritos de abril, gente. Meus 10 produtinhos que eu mais usei, que eu mais gostei, que mais se destacaram no mês de abril. Eu espero que vocês tenham gostado. A lista com todos os produtos vai estar no blog. Deixa o seu joinha nesse vídeo se você gostou. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E me sigam nas redes sociais, que aí vocês não perderem nenhuma novidade. Que eu sempre tô postando uma coisinha ou outra por lá, no Facebook, no Instagram, no Stories. Enfim, me sigam lá, que vocês vão estar sempre por dentro de tudo, tá? Um beijo pra vocês e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!